Fala galera, beleza? Klebs falando aqui No vídeo de hoje vamos fazer teste no SSD Que eu acabei fazendo unboxing em review Apenas ligando pra ver se funcionava em um vídeo anterior Que eu vou estar deixando no card aqui sim pra vocês verem, ok? Então galera, vamos fazer o teste pra fazermos a comparação Se compensa ou não usar, comprar o nosso... Ou o seu SSD da marca Golden Fee, marca chinesa, ok? Então vou estar abrindo aqui no computador pra gente estar fazendo teste nele Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito Ative as notificações através do sininho pra receber os próximos vídeos E de repente tem alguma coisa que interessa a você que a gente posta aqui E não esquece de deixar teu like no vídeo que é muito importante também, ok? Então agora vamos lá no computador pra gente fazer a comparação Então galera, aqui no computador vou abrir aqui as informações através do cristal disco, ok? Primeiro vamos abrir aqui o cristal disco info Pra gente ver as informações da saúde do nosso SSD, ok? E fazer a comparação com o HD também Então aqui galera, de início aqui temos aqui o nosso SSD 240 gigabytes, ok? Temos algumas informações aqui sobre ele E a respeito da saúde dele, tá 100% saudável Só achei um pouco alta a temperatura dele, apenas em 40 graus Mas mesmo assim nada que tenha a reclamar Que consta quantas vezes ele já foi ligado, 17 vezes Ele quando chegou aqui estava com 8 vezes já tinha sido ligado Acredito eu pra fazer testes, não sei Mas chegou lacradinho no plástico boi Como vocês puderam ver no unboxing que eu fiz Quem não viu, vou estar deixando o link embaixo No card também E já foi ligado 44 horas, ok? O nosso HD aqui pra gente fazer a comparação Está saudável Não está 100% saudável Mas ainda está saudável Operando uma temperatura de 34 graus E aqui consta as informações dele aqui Já foi bem rodado este HD, ok? Então eu vou jogar aqui pro lado aqui Agora eu vou abrir o cristal de Smart Pra gente ver Fazer os testes nele, ok? Então aqui galera Vamos aqui Selecionar o nosso SSD Que é o nosso disco C, ok? Aqui eu vou iniciar os testes dele Deixar tudo como está aqui configurado aqui, certo? E vou iniciar os testes Eu não quis ligar o computador pra gente ver ligando Porque realmente o que eu tenho pra falar pra vocês É que bateu, ligou, ok? Apertou a tecla de inicialização Já liga rapidamente Assim que o hardware reconhece Todas as configurações O sistema inicia rapidamente Então curtir bastante aí Aqui está fazendo os testes E vocês vão poder acompanhar, ok? Então pessoal Como vocês podem ver aqui Esta é a nossa pontuação aqui do SSD Pontuação que temos aqui Como vocês podem ver Pode ser que não seja muito alta Em comparação com algumas outras fabricantes E algumas outras marcas Mas a pontuação é muito alta Pelo preço Em relação ao custo-benefício 97 reais E custou aí 240 GB Então Eu cheguei à conclusão Que compensa E muito Mas muito mesmo, ok? Agora vamos galera Fazer o teste aqui no HD Para a gente Fazer uma base Como vocês já puderam ver As informações anterior Certo? Vamos Fazer o nosso teste aqui Através do HD Que é esta pasta aí E vamos iniciar O teste nele Só para a gente fazer Uma comparação Para vocês verem, ok? Espera fazer a leitura aqui Então galera Essas são as informações Do nosso HD Como vocês podem ver O SSD é muito Mas muito superior Ao nosso HD Lembrando que O HD está carregando Vazio Ok? Enquanto o SSD Está carregando Nosso sistema operacional Vou estar mostrando Aqui para vocês Aqui Certo? Aqui o SSD Carregando o sistema E o HD Vazio Galera E tivemos aqui Este resultado Como vocês puderam ver Ok? É... Dá para fazer Uma comparação Legal aí E ver que Você sobressai muito Sobre o HD E mesmo sendo Um SSD Barato Em relação A custo-benefício Está de Ótima qualidade Ok? Então é isso galera Esse foi o nosso vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Foi uma Demonstração aí Através dos softwares Para a gente ver Os detalhes aí Do nosso SSD Ok? Então Deixa o like No vídeo Mais uma vez Se inscreve no canal E nos vemos Nos próximos vídeos Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau